Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se para toda vez que eu postar vídeo você receber a notificação. Hoje o vídeo é sobre este bode. Gente, demorei, mas eu trouxe para vocês aqui o molde deste bode e a confecção. Então o molde está disponível do 36 ao 56, ok? Lá no site para impressão gratuito. E para fazer este bode a gente usou esta malha canelada neon lá do Saia de Saia. Gente, olha que top que ficou. Ela é muito simples de fazer e está super em alta. Para quem trabalha com vendas pode fazer que você vai arrebentar de vender ou pode fazer aí que é super tendência para você usar. Eu vou virar de costas para vocês verem as costas, mas é bem igual a frente. Mas eu vou virar para vocês verem. E agora eu vou trazer um look mais esportivo, tá? Trouxe um look mais social para vocês verem que dá sim para usar neon com uma pegada mais social. E agora eu vou trazer uma pegada mais esporte. Então está aqui agora com shorts e tênis. Olha como muda totalmente o visual. Então dá para usar de diversas formas. Gente, para quem tem dúvidas sobre como usar neon, eu estou trazendo várias propostas aqui diferentes. Então dá para todo mundo usar, tá certo? Então se você quiser aprender a fazer este bode, que ele é muito simples de fazer, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Quando eu falo para vocês que eu tardo, mas não falho, eis aqui o bode que vocês tanto me pedem. Bora fazer este bode? Gente, ele é muito simples de fazer. O molde disponível no site do 36 ao 56, tá? Vamos cortar o mesmo molde frente e costas. Lembrando que estamos trabalhando com malha, tá? Coloquei aqui então na dobra do tecido. Já dobrei aqui, olha, duas vezes na dobra do tecido para tirar frente e costas. Se você não tiver prática, giz de alfaiate, fita métrica, risca 2 cm de margem de costura toda a volta. E aí você pode cortar. Para quem já tem prática, já pode cortar direto. Tchau, tchau. Gente, é muito simples. Já cortei então frente e costas. Vou colocar aqui, olha, lado direito do tecido com o lado direito do tecido e só vou fechar aqui o meu bode, tá? Aonde que a gente vai fechar isso? Nós vamos fechar aqui, olha. Lateral dele e os ombros. Aqui a parte da manga, do decote e esta parte aqui, olha, a gente vai ter que fazer acabamento, tá? Essa parte aqui a gente vai colocar alguns botões porque como ele é bem fechado em cima não tem como você fechar. Se ele fosse de alça, até daria para você fechar, mas senão você não vai conseguir vestir ele. Então, ele tem que ser aberto aqui na parte de baixo. Então, aqui embaixo a gente vai colocar botões. Se você não colocar botões, quiser colocar botões, você afina um pouquinho aqui mais e pode colocar aqueles fechos de sutiã também que usa bastante em bode, tá bom? Então, aqui, olha, é muito simples, gente, ó. Para fazer estes acabamentos aqui, se você quiser fazer até antes de fechar, fica mais fácil, tá? Por quê? Você pode colocar aqui um viés do mesmo tecido ou você pode virar aqui o próprio tecido, olha. Como é malha, a gente tem essa flexibilidade de fazer o acabamento com o próprio tecido, ó. Tá vendo? E passar uma costurinha reta na máquina. Então, não há necessidade de você colocar aqui o acabamento do viés. Se você quiser, você coloca. Senão, não tem necessidade. Só virar uma ou duas vezes para dentro e passar uma costurinha para fazer o acabamento. Tá vendo? Olha. Dá super certo. Então, se você for fazer esse acabamento, você pode fazer antes de fechar ou depois, fica a seu critério, tá? Mas aí, você pode fazer isso. E aqui também, você vai virar aqui, olha, a pontinha, né, para dentro para fazer a costurinha onde a gente colocará os botões, tá certo? E esta parte aqui, mesma coisa. Só que aqui, na gola, a gente vai fazer aquela golinha que é um pouquinho mais alta, né? Então, a gente vai cortar. E aqui na cava, eu também vou colocar tipo um punho. Mas aí, fica a seu critério, tá bom? Então, agora, eu vou costurar na máquina o overlock. Se você não tiver overlock, não tem problema. É só você passar no ponto zigue-zague da sua máquina doméstica com aquela agulha de cabeça dourada, certo? Que é para costurar malha. Então, agora, a gente vai para a máquina. E aí, olha... E aí, olha... E aí, olha! E aí, olha ótimo! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto